Tá pintando um clima Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Se a coisa tava pra baixo, agora não tá mais não Sanfoneiro puxa o pole, mete o dedo na pressão Porque forró sem sanfona é igual caipira sem limão É violeiro sem viola, é bota que não tem sola Sem sanfona não dá não Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão A mulherada se assanha e vão puxando animação Tem namoro, tem paquera, esse é o clima do bailão Quem não dança, bate o pé, quem só curte bate a mão Tem loura e tem morena, tem das grandes e das pequenas Aqui só tem avião Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Tá pintando o clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Tá pintando o clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Você é a mais linda do mundo, o gaiteiro não aniveia É que tá falando em garçom de primeiro